A gente abre então, quem quiser conversar, comentar, perguntar, contestar, está aberta a palavra. Boa tarde, eu sou a Heloísa. Recentemente eu ouvi a Cíntia dizendo da professora Carol que ela lhe disse uma vez na sala de aula que era importante dizer para as pessoas o que a gente sente e não esperar isso passar. Então eu vou usar a minha fala para dizer primeiro para a Cris o tanto que eu admiro como uma professora que possibilita a voz das crianças. E eu nunca disse dessa admiração, então eu quero fazer isso publicamente. E dizer para a Tamara que é uma grandiosidade ver uma menina se tornar mulher e acompanhar esse processo dentro desse grupo de pesquisa que é tão especial. E aí sobre tudo isso, dizer para vocês que depois de 30 anos trabalhando na escola, é difícil a gente se manter encantado, é difícil a gente se manter sensível. E enquanto a Cris falava das crianças e a Tamara contava da sua experiência, eu fui pensando quanto que eu me formei, de que jeito que eu me tornei professora. E a minha primeira experiência docente, eu era muito novinha, fazia o primeiro ano de magistério na época e tinha acabado de completar 15 anos. E naquele tempo eu ainda usava cartilha caminho suave, essas coisas que fazem parte da nossa história. E quando eu tenho no dia de hoje a oportunidade de ouvir colegas tão caras dizendo sobre a experiência docente como uma possibilidade de encantamento, eu posso dizer que, assim como o esposo da Carol nos disse de manhã, que ela se sentia plena na docência, nessa universidade, construindo a sua vida profissional junto com os seus alunos, eu também me sinto plena quando eu posso ainda aprender, numa tarde de segunda-feira, no dia 18, com duas colegas parceiras do mesmo grupo, e me encantar com coisas que eu já ouvi de outros lugares, das mesmas pessoas e dizer, nossa, como hoje está diferente. E que isso só é possível porque a sensibilidade, ela está na nossa vida diariamente. E hoje de manhã a Nana falava sobre a dificuldade que é manter a coerência nessa sensibilidade. E eu estou dizendo da coerência porque quando a Tamara falou assim para a gente, essa sala é a sala mais difícil, o mais difícil é manter a coerência quando as coisas são difíceis. O mais difícil é manter a coerência quando você está lá no seu cotidiano e um colega diz para você, esse menino vai virar bandido. A esse já é. A esse não aprende mesmo. O mais difícil é encontrar essas brechas. E aí quando eu olho para um monte de gente aqui, tentando encontrar as brechas e pensar nessa construção possível, eu também me animo, eu também me fortaleço para amanhã voltar para o meu cotidiano de trabalho e tentar fazer diferente lá. E aí então, depois de ter falado dessa introdução gigante, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Cris e ouvir um pouquinho da Tamara sobre as pistas e os indícios que as animam no dia a dia. que as fazem não desistir, porque a gente aprende com essa experiência do outro. E eu não desisto ouvindo as experiências de vocês, eu não desisto quando eu leio uma pipoca da Cris, quando eu leio uma pipoca do Marcemino, quando eu ouço a Tamara falar e vejo brilho no olhar dela, e leio as cartas dos alunos na tese dela, quando eu vejo na Ana o orgulho da orientadora ouvindo as suas meninas falando no dia de hoje de forma tão linda e encantadora. E eu gostaria de ouvir vocês. Como que vocês se mantêm encantadas para desenvolver esse trabalho tão lindo e compartilhá-lo com a gente? Bom, é difícil, é uma pergunta difícil, hein, Elô? Nossa! Mas é assim, eu acho que a sala de aula é uma conquista diária. Você tem que todo dia estar seduzindo a criança e todo dia se sentir seduzido. É aquela dança que eu vi quando era muito tempo atrás, eu vi uma dança do pavão tentando encantar, seduzir a pavô, eu acho. E eu fiquei com essa imagem na cabeça. É todo dia uma dança de sedução. E aí o que eu acho legal quando eu digo, quando as crianças têm os espaços, porque eu sou bem tranquila na questão da relação com o ensino e aprendizagem, eu não acho que eu estou lá para ensinar, eu estou para colher o que eles me trazem. Numa semana eu colho tudo, na outra semana eu apresento. Como, olha, a proposta da semana passada foi essa, semana nós vamos trabalhar sim, só que enquanto eu estou trabalhando o que foi apresentado na semana passada, eles já estão preparando a próxima. Então, quando eu apresento isso e alguma criança me dá um resultado positivo, olha, professora, olha que legal que eu descobri como a questão da rede. Eu vinha trabalhando com eles o sistema de enumeração decimal, num primeiro ano, e com o planejamento que eu fiz com a minha amiga, ela dizia, só pode ir até o 99. Só pode, então, estou lá preso no 99, no 90, e, de repente, vem eles e falou, olha, a professora lá de fora já está ensinando o 100. Eu trabalhando com papel colorido, com papel tudo certinho, com palito, trabalhando e a menina lá já ensinando o continho de... Aí eu fui ver no outro dia, o material dela estava assim, 120 mais 120, 130 mais 210, 540 mais 270, e eu falei, nossa, vocês sabem tudo isso já? A professora de fora ensinou. E aí eu fui procurar quem era, pensando que era do segundo ano, que a hora que eu não estou na rede, acho que ela foi lá, porque era a sala próxima, não, era uma aluna, uma aluna que tinha, sabe? Então, acho que é isso que realmente produz. A gente vê que está certo o trabalho, a solução, eles vêm, a questão de leitura, de produção, como eu fiz o livro com eles no ano passado, é isso que anima, todo dia fala, bom, eu vou porque eu sei que eu vou ter um retorno, se não do grupo de amigos, porque eu trabalho no coletivo difícil, se não da escola, que a gente espera mais da criança, a criança sempre retorna, o que eles propõem, eles retornam de volta. Eu acho que é... Na direção do que a gente falou aqui, do que a Cris falou, o que me mantém encantada é estar com as crianças e poder possibilitar, de maneira intencional, que a sala de aula seja espaço de partilha, de histórias, de sonhos, de conversas, e poder pensar o nosso trabalho, o meu trabalho de professora, que tem como função ensinar, o trabalho das crianças, que tem como direito aprender, a partir dessas histórias, dessas trocas, dessa vida, que eles trazem diariamente. Eu acho que o que mantém a gente encantada é permitir que esse espaço aconteça, é não silenciar. Nem que isso seja só na sala de aula. Ao mesmo tempo que isso, para mim, é tão claro, eu vejo que isso é muito difícil fazer com que outros professores, às vezes, percebam que o nosso encantamento pode estar aí e que, na partilha de encantamentos de várias salas, a gente pode ir se fortalecendo como grupo de educadores a lutar por outras questões que, às vezes, vão passando por cima da gente com relação à educação. Mas eu acho que é fundamentalmente, na troca e na partilha de histórias, de desejos, de sonhos, de saberes com as crianças em sala de aula. Mais alguém? Eu, de novo. Eu acho que a Elô conseguiu fazer uma síntese do que eu estou sentindo, Elô. Me senti muito contemplada na sua fala. E queria pedir para a mesa, como vocês já têm experiência também de rede, a gente sabe que esse dia a dia é um dia a dia difícil. A gente encontra muitos entraves, muitas dificuldades no nosso dia a dia. E a Tamara mencionou alguma coisa, falando que eu tentei encontrar coisas que eu não encontrei dentro da escola, eu encontrei numa estagiária que estava na minha sala. Eu acho que, se cada um tivesse a oportunidade de dizer como é que constrói as suas parcerias, todo mundo teria alguma coisa para dizer. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, sabe? Como é que vocês, além dessas trocas que vocês fazem, que também me dão força de acreditar que é possível, que dá para fazer de um jeito diferente, e eu acho que é fantástica essas pipocas pedagógicas, e foi muito gostoso ouvir vocês. Eu queria que vocês me contassem, enquanto professoras de rede, como vocês formam essas parcerias dentro da escola. A gente sabe que nem sempre tem muitas de O, por aí, mas também tem muitas pessoas bacanas e parceiras dentro desses cargos, e a gente vê a diferença que faz no nosso dia a dia. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso para a gente. Quem sabe não acrescentam um pouco mais de estratégias para mim. Obrigada. Eu queria, acho que, juntar algumas perguntas, talvez para facilitar a gente controlar um pouco mais o tempo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa ou dizer? Então, tá. Quem começa? Gabriela, não é? Então, Gabriela, eu acho que uma questão é a gente... Nós somos professoras privilegiadas em ter um grupo como o GPEC, que, além de todo o trabalho dentro da academia que desenvolve, é um grupo voltado para professores, para profissionais da escola que buscam fortalecimento. Então, o GPEC, desde a minha estreia na docência, me acompanhou, todo o meu percurso na rede, e foi no grupo, no encontro com professoras do grupo, que eu fui me fortalecendo, com alunas e estagiárias, vindo contar da minha experiência docente. Cada vez que eu vinha para uma turma de pedagogia contar sobre o início da minha docência, eu voltava para a sala de aula com duas, três estagiárias. E esse foi um trabalho que foi me fortalecendo, eu consegui pouquíssimas parcerias nas escolas nas quais eu trabalhei. Mas elas aconteceram, não na medida como eu esperava, ainda frágeis, mas aconteceram. E aí eu acho que o que a gente tem de caminho é não desistir das parcerias na escola, mas é buscar por outras vias também. Outro privilégio que eu tive foi ter uma madrinha de profissão, chamada Rosaura Soligo, que aqui está, que, quando soube que eu havia ingressado no concurso na rede estadual como professora alfabetizadora, sendo a minha experiência docente, me pegou pela mão, sentou comigo, dizendo de como tinha sido a experiência dela, do que se espera num trabalho de alfabetização, e que a gente, ao longo daquele primeiro ano, a gente foi me instrumentalizando, sugerindo estratégias, leituras, e a gente foi trocando, isso foi fortalecendo, e eu dizia para ela como os meus alunos estavam, a cada hipótese que eles avançavam. E aí, contando para ela, ela fundamentava ainda mais a minha prática, que me ajudava a entender, a enxergar e avançar cada vez mais. Eu acho que escrever sobre o próprio trabalho, poder partilhar essa escrita com outros professores, em outros espaços, também fortalece. Eu acho que o que a gente precisa é pensar nessas redes de fortalecimento, que muitas vezes não estão dentro da escola, mas, se a gente começar a contar as histórias dos nossos alunos aqui, eu tenho certeza que muitos, que todos, que cada um tem uma história potente sobre o cotidiano, que pode ajudar a gente a pensar nessa educação sensível, que a gente vem falando aqui desde cedo. O que a gente precisa é dar visibilidade para essas histórias, entendendo que essas histórias são promotoras da nossa formação, que essas pipocas nos ajudam a refletir sobre o nosso trabalho, e a partilha delas é que nos fortalece. Eu também, como a Tamara, acho importante a questão do grupo, do GPEC, do grupo de terça, e eles que estão aqui, o Guilherme, o coordenador, sabem que eu mais brigo com eles do que tudo. Eu brigo, eu estresso, fico de mal, vou embora, não volto nunca mais, depois eu passo hora de peró para a minha cara, volto, converso com todo mundo, fico amigo de todo mundo, daqui a pouco estresso de novo e sumo de novo. Eu acho que essa é a relação mesmo que a gente tem. Mas, esse ano, tive sorte de ter uma equipe gestora muito boa na escola. Mas a minha parceria, realmente, além das crianças, são os pais. Os pais, eu consigo, em toda escola que eu for, eu consigo estabelecer uma parceria boa com eles. Eu tenho um projeto que chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Eu chamo todos os pais no começo do ano. Eu estabeleço uma rede de contrato. Durante o ano inteiro, a gente vai, a classe inteira, cada dia passa uma tarde inteira, dá uma às seis na casa de cada criança. E, ali, conversando, conhecendo os pais, aí eu vou estabelecendo essa parceria. Porque, assim, quem conhece a criança fora, melhor que o professor, é o pai. E, muitas vezes, algumas crianças apresentam broncas com os pais. Então, o pai é o parceiro que eu preciso. E, é claro, a gestão também está fazendo uma grande diferença, mas a minha parceria é maior com os pais, depois das crianças, e com o grupo que aguenta as minhas broncas. Bom, antes de encerrar, eu queria falar para vocês duas coisas que viraram três. Primeiro, que a Cris está falando do grupo de terça do GPEC, que é um grupo que é formado por pessoas interessadas em discutir escola, educação e outros que tais, coordenado pelo Guilherme. E é um grupo ao qual estão todos convidados a participar, e que, todo início de semestre, o grupo se reúne e define o que é que vai ser estudado naquele semestre. Então, foi no grupo de terça que surgiu a ideia das pipocas pedagógicas, tem sido, no grupo de terça, o lugar de produção de muita coisa que o GPEC tem feito. E aí, entrar em contato com o professor Guilherme Doval Toledo Prado, toledo.unicamp.br, para poder, quem quiser participar, e ele vai encaminhar para a Elô o e-mail que ela faz todas as referências. A outra coisa que eu queria falar, pensando especialmente na pergunta da Gabriela sobre as parcerias, agora, em abril, a Marisol, que está aqui, que vai coordenar a próxima mesa, defendeu o doutorado dela sobre parceria. Então, ela fala sobre parceria com as crianças, ela como professora, com as crianças, com outros professores, com pais e com a coordenação. Então, é uma tese de doutorado, não sei se já está disponível na biblioteca digital, mas, se não tiver, podemos encaminhar. Um PDF, assim, bonitinho. E outra coisa que eu queria falar é sobre o evento, que é o Sétimo Fala Outra Escola, que é a sétima edição de um evento que a gente considera um dos marcos importantes na produção do GPEC, em que a gente não quer mais ouvir falar das bobagens e das desgraças que a escola tem feito, mas, principalmente, das coisas boas que a escola faz. Então, estão todos convidados. As inscrições terminam agora dia 30 de maio e as pessoas têm possibilidade de participar, tanto como ouvinte, como apresentando em sessões de diálogo trabalhos que tenham sido feitos com alunos, com pais, com professores, de todos os níveis do ensino. Eu, infelizmente, tenho que encerrar a mesa, porque a gente vai ter uma agora, que sou eu e o Guilherme, ninguém. E queria agradecer muitíssimo a Cris e a Tamara pela participação. Fico com muita saudade de conversar, porque a Tamara, antes de... Quando estava no meio do doutorado, foi embora para o estado do Rio, foi morar em Macaé, que nem uma louca. E a gente fica aqui morrendo de saudade. E a Cris, que na fase que ela está descrita da tese, terminando, também a gente não tem tido muita possibilidade. Está bom? Agradeço muitíssimo. Hã? Aplausos 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 Aplausos